Super Tosca contra o desperdício A luta diária do homem, dona de casa Contra a maldade do descarte Nada mais triste Ao abrirmos nossa geladeira E nos depararmos com alimentos do dia a dia Sumindo diante de nossos olhos No episódio de hoje O Super Tosca salvará 5 maracujás selvagens Salvará ele o dia contra o mal do desperdício Nosso herói tem também um leite condensado aberto Que tipo de pessoa deixa esse líquido adorado e esquecido na geladeira? De seu punho esquerdo retira uma pequena faca A faca parece suja Oh, desleixado herói Com uma colher não afiada O defensor dos alimentos retira a polpa selvagem dos maracujás do cerrado Santo Estado Laico É o ultra potente liquidificador da marca Onyx Bata o maracujá Não muito Apenas o suficiente para romper as membranas das frutas Com sua super força nosso econômico herói aproveita o leite condensado Que alguém abriu no meio da madrugada não é mesmo o noturno herói? Ah, mas é claro Parece que nosso esquecido herói não lembrou o que vai cremer de leite Corra, oh desmemoriado herói Ufa E agora? O ponto fraco do Super Tosca? Um abridor para destros Felizmente nosso herói faz terapia e já venceu essa fraqueza Agora esprema todo o creme de leite da lata Esprema Super Tosca Um tornado é criado pela arma Onyx 2090 Não Super Tosca Parece líquido demais Sou apenas um narrador mas eu sei que isso é um problema Oh, aguado herói Como atingir o ponto correto? O que pode modificar a textura dos leites? Ah, existe uma fruta com o poder de talhar o leite O glorioso limão Corte o cítrico verde e adicione poucas gotas O suficiente para a reação química e não influenciar no sabor do maracujá selvagem Bata novamente Ficou mais grosso Super Tosca Parecido com você pelas manhãs Agora o ponto está correto Notem o balançar suave da mistura Melhor esperar uma hora dentro desta cápsula gelada chamada geladeira Gurizada buena do culinária Tosca Olha aqui que beleza Um mousse de maracujá E não é qualquer maracujá Estamos apresentando um maracujá selvagem Também conhecido como maracujá do cerrado Pequenininho, mais doce O que aconteceu? Eu não estava conseguindo dar o ponto direito O que eu precisei? Eu botei umas gotinhas de limão Porque eu me nego a colocar gelatina no mousse Mas vamos lá Não basta eu falar, eu tenho que provar Passei de ano Uma receita simples Um trio de ingredientes De última hora formou um quarteto Creme de leite Leite condensado Cinco maracujá selvagens E essa maravilha para dar o ponto Que foi meio limão Beijo Vou lá Ah, curtam Compartilhem Comentem E ativem o sininho Da garganta De onde vocês quiserem